Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Talvez, para, vamos fazer o melhor 1, 2, 3, vem! Wow! 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 Aí caralho Suave? Ae o grito da torre assim, 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 assim Batalha da Aldeia que os Maloqueiro ama Eita caralho, eita desgrama Batalha da Aldeia que os Maloqueiro ama Eita caralho, eita desgrama Esse é o Doug, só que tá de calça skinny Tem o Doug funny, toma a mala, então cê vira o Doug fine Olha só que agora eu faço a rima prosperar Só que ácido agora você toma Como que? Você não sabe agora, meu amigo Nem dialogar, nem responder Porque é desse jeito, não tô de bobeira Falou do fine, só que você comeu, põe a cartela inteira Que cartela, mano, o fine é na sacola Por isso eu te dou uma bica e nem te dou bola Eu acho que é análogo, se é um monólogo Cadê um cartólogo? Com você não tem diálogo É sem diálogo, moleque Tu é o Rafa Moreira da Deep Web Fai tranquilo, meu menino Eu viro um filme e minha gíme é trampo fino Falou de cartela, no rap eu sigo Cartela que esse velhote conhece é só a do bingo E você que eu falo, mano, que você não ama Rio de Janeiro é o Eminem do Vasco da Gama Demorou, amigo, mas vou te falar Porque é desse jeito eu vim pra improvisar Falou que não tem diálogo, mas toma, tu bate Não sabe, amigo, hip hop também é debate É debate, mano, mas essa aqui é uma bosta Só rima, pra ter debate você tem que ter proposta Você falou que eu sou o Rafa Moreira Sumo na sua cara igual ele sobe na geladeira Tá tranquilo Não é maratona É sem vacilo Aê Do que adianta Tu ainda é moleque Do que adianta eu subir nas coisas se você não tem swag Aê, na moral Tu se fudeu Você não tem swag ainda É mais branco que eu Pausa, DJ Palmas pra esse primeiro round, família Começou, como? Vamos lá Barulho pra nas rimas do Biggie Mike PTK Onde Doug Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Biggie Mike PTK Quem terminou começa a soltar no DJ Aê, rapaziada Primeiramente Satisfação pra colar na casa de você, tá ligado? Nada batalha no tanque É isso assim, tá? Ah, ah Aê Gastação naquele pique É gastação naquele pique sem perder o respeito Você não é o Big Mike, no mínimo é o Big Pete Aê Tá tranquilo, né fiança? É o Big Feio Big Poupança Rafa, sem swag, você procurou no Bing Engraça do Ailoré do Tchanta sem swing E aê Janta Você Debater Doug Sai daquilozinho que você vai perder Demorou, amigo, esteiro é ótimo Seu nível já percebo que ele não é ótimo Eu faço agora a rima criativa Coincidência Os dois perdedores é aqui da seletiva Que perdedores da seletiva, mano, foi Por isso agora que ele tá ligado É sim, é os dois perdedores da seletiva Cuja qual o babaca que não é selecionado A rima é improvisada Nós somos selecionados Suas rimas são descartadas Tá entendendo, mano? Aqui cê é um Zé Mané Cê é tão bosta que nem pra descartável você é Descartada, tru, cê manda mal Sou Yu-Gi-Oh nas treks E você fala descartada, genial, né? Pô, eu não descarto a carta, tipo truco Ei, esse mano aqui tá só a capa do que suco Descartável, seu verso é viável Amigo, se for descartável aqui é tipo lixo reciclável É desse jeito, amigo, eu vou te falar O que adianta é ser selecionado se não vai representar Cala sua boca, mano É o que eu falei, não importa representar O importante é que eu tentei E isso que é normal Vai lá pro Espírito Santo Eu quero ver você chegar na seletiva final Ai, 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 ai Terceiro! 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 Não, 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 não foi pro terceiro não Vamos pro jurado e depois eu vou até pra vocês Jurados, 3, 2, 1 Pigmark e PTK Próxima fase, palmas pro Old e pro Don Que é familiar Obrigada!